O que a gente tá fazendo? Vai, safadão! Não posta, porra. Ah, galera. Que saudade. Eu, quanto tempo. Se tiver lag, desculpe. Eu tô com uma pessoa na cal aí. Oi. Eu esqueci de fazer minha intro, né? Então, foi. A gente tá aqui no AT. E... Vou pra fazer alguma coisa. O que a gente tá fazendo voando aqui? Procurando, é... Machino, eu já encontrei 11 Só nessa ilha, hoje mesmo Não é, isso aqui É mentira, mas não é É sim Não, 11 não É, acho que foi 5 ou 6 aqui Aí o resto foi lá na outra ilha de gelo Mentira É sim Hoje eu encontrei só 6, ó galera Só 6 Também, máximo Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha Rose, como que tá Só de... desses itemzinhos aqui A gente não comprou nada, tá galera? Só pra mostrar Aqui ó, tudo isso aqui a gente dropou, a gente não comprou nada Aqui, calha cutina Aqui ó Tá lotado... Ô caralho, volta Tá lotado isso aqui, então eu tive que improvisar no outro baú aqui Ivan? Aê 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 Tá igual uma louca aqui, caralho Deixa eu pegar essa back aqui de esqueleto Vou colocar aqui dentro... Não, vou colocar aqui dentro onde tem as stone Eles dropam muito stone, galera, muito stone mesmo Ai, caralho Machini? Não, 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 caralho, quero morrer Não Caralho, me assusta assim não, filho da puta Caralho, quero morrer Temos que improvisar aqui umas mochilinhas, né galera Pra... Ficar avontes Ficar avontes, moleque Já tem cara aqui, eu acho que... Não, 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 não tá aqui não Não, 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 não Não tá com nada E galera, tô parando um pouquinho de HQW, sim Muita gente tá me perguntando se tô parando, eu tô parando sim até o pai então eu tô jogando mais até mesmo até foda travou o cara e o seu o que o show hoje acordei cedo mano também acordei 11 horas hoje acordei 10 ele me chamou no mês vai acorda e galera eu queria falar muito nesse vídeo não deu pra me postar outro vídeo que eu fiz com o Ivan mas eu vou gravar de novo que é o seguinte eu tô comprando pokémons aqui no mundo green por contas na QW contas a Saras que tem em Saras ou até mesmo a minha conta eu tô indo a minha conta na QW eu também tô eu tô vendendo a minha conta na QW quem quiser chama inbox aí no face meu face tá aí na descrição fechou isso telefone toca calma aí e se você for fazer intermédio galera eu não pago eu só tô vendendo por itens aqui no green se você vender se você tem conta ou pokés no red ou no blue sei lá vocês tem que fazer intermédio ou seja tem pessoas que fazem intermédio eu conheço algumas eu posso ver o preço pra vocês mas minha conta na QW não vai ser qualquer shine tipo um shine meta na conta na QW eu gastei dinheiro pra caralho nela então eu vou vender ela por um preço um pouquinho alto beleza e não galera eu não vou ficar sem conta a miltones eu vou recuperar ela eu já parei com a cozinha com o Leo já e eu vou recuperar ela mesmo antes de 2018 aí eu vou ter a Giz pra vender beleza quem quiser comprar é só chamar ele no inbox aí no face eu tô quase upando 220 já no próximo vídeo eu vou gravar um vídeo aqui com o Ivan de como você pode upar free upar free VIP e meu face tá aí na descrição pra quem quiser comprar minha conta e a gente negociar se vier maluco querendo hackear mano pode esquecer eu vou investigar se você é confiável ou não se tem algum assunto é, se eu posso então se você não for comprar mesmo se toca parça pequena, pequena pequena vai te rastrear e não vai te sequestrar truta não vai não galera fica lá, relaxa se vai ele tá um pouquinho um crackudo eu vou usar o crack e a gente tá achando tá achando estranho cadê a porra da machine a gente tá achando nenhuma até agora maconha te engorda a música é mais light tô usando o crack tô usando o crack tô usando o crack cê viu que cê tá em casa cê viu que cê tá em casa eu vou recuperar Milton que eu conversei com o Neonline a gente falou de cruzir se já de recuperar e eu vou ajudar ele a recuperar dele e eu vou recuperar a minha mesmo sem ser vou tentar recuperar antes do ano de 2017 eu acho que é o ano que vem não, é 2020 será que tem machine aqui, mano? se eu tiver machine aqui eu vou ficar muito fruto não tem machine só um nome de Lucara que não vai matar a bomba não tem três caras aqui cara chapa nem deixou nem deixou nem deixou matar uns Pokémonzinhos aqui pra mim opa matar a Nissinger a Geass eu vou aceitar sei lá um Tangolt um Shine Tangão um Shine Zan um Shine Mance por aí não vai ser Pokémon bosta e intermédio muita gente deve estar pensando pô vai fazer intermédio eu não jogo um Nunguin e como vai ser? ó tem intermédio tem pessoas que fazem intermédio mas é pago ou seja você dá o item pra pessoa ela segura o item ou Pokémon sei lá e você passa pra ela depois entendeu? como se fosse uma troca é mas se ela não tinha aqui ó não a pessoa é confiável não deu nada ele é gente boa ele é confiável já fiz vários intermédios com ele já eu não não o Gui devia fazer eu não tô fazendo intermédio tô usando o caco percebe vocês estão magro assim é é a gente não chundei uma machine é é melhor a gente fazer as cash né é isso aí a gente fica no próximo vídeo moleque eu vou descer aqui só pra matar uns lá só pra o restinho tá aqui se ninguém me matar até eu chegar aqui embaixo legal já tem 3 lapras aqui legal bacana bacana adorei pacas caralho mano eu vou ficar aqui um pouquinho galera vou dar um corte no vídeo quando eu volto se eu achar algum lapras se eu achar algum pokémon eu volto beleza ae galera achei uma rock machine porra aonde? não se for eu morrer não vou morrer não aonde? aqui no zabumazol caralho caralho mano acho que aqui a cota já acabou vei galera achamos achei uma aqui pro vídeo não ficar feio né só tem uma achar uma ae vamos ver aqui que veio caralho veio muita coisa mano veio o que? enigma veneno watered leaf veio um monte de coisa veio uma duas três quatro cinco cinco stone dois santa claus e uma cortina ae galera pra vocês verem aí eu sou cagado pra porra aprendeu comigo né infelizmente é a vida cara eu que achei esse lugarzinho aqui socorro eu que achei esse lugarzinho aqui eu que achei esse lugarzinho aqui mano se eu achar agora eu vou dar o cozinho eba acho acho perda achei mentira eu vou matar os jinks aqui pra ver se não vem cá mano só tem jinks family não tem macho é isso mesmo produção que eu tô vendo morre filhão da puta você não morre não só piranha ae passei de nível nossa faz tempo que eu então agora nove níveis e eba oé jinks mata esquece os ecrac é o mais noite ao marco que eu não acho mais mas que cara Eu sou muito cagado, é isso né produção Hoje eu acordei e dei a papo de você Saudade de machine Saudade de machine Em becky me acordava de manhã só pra te procurar Te amo meu bebê Te amo machine Foi bonito, foi Vai morrer, vai morrer Mas não Peraí galera, eu acho que o vídeo vai falando por aqui né mano Depois de uma cagadinha a gente vai chamar Tini em vídeo Vamos lá deixar essa stone lá em casa né E vamos continuar a procura né galera Só que eu vou ter que upar mais 3 níveis hoje Que tá foda Não é isso galera, obrigado por assistir Até mais Tchau tchau Fui Da joiva